Política e Agronegócio lugar do mundo é crime invasão o próprio, a palavra já significa, se você pesquisar no dicionário aí, vai dizer que é algo errado, você invadir, você ir para um lugar que não é seu, que você não tem autorização para acessar, então isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar quem é que está financiando, quem é que está ganhando dinheiro com isso e a gente sabe que tem gente ganhando dinheiro em cima de um movimento que usa pessoas honestas também além das desonestas para poder fazer uma invasão de uma propriedade privada e até pública, que não deveria acontecer, não é isso? Paulo Ribeiro de Mendonça filho, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu e também membro da FAENG, então você tem informações para poder trazer para a gente dentro desse nível, né? Isso, Francisco, isso aí isso é um movimento aí que preocupa nós, né, que temos propriedades produtores de todo o Brasil porque, assim, você pode estar trabalhando lá e pode a qualquer momento acontecer o imprevisto então, assim, hoje o governo do Estado de Minas está preparado para esse tipo de ação aqui em Minas Gerais o governador já determinou que é inadmissível as invasões, tá? As regiões os municípios estão se organizando para que caso ocorra qualquer tipo de invasão no município possa estar um grupo organizado para tentar ajudar aquele, né? Produtor que possa ser confrontado com esse tipo de situação nós aqui em Paracatu nós temos um grupo que nós estamos organizando conversando, conversando discutindo caso ocorra algum problema convocar imediatamente acionar imediatamente a Polícia Militar a Polícia Militar tem que ir à sua propriedade tá? É norma do Estado já está determinado tá? Pelo governador pelo governo do Estado e a nível Brasil nós estamos vendo alguns casos né, França? Na Bahia no Mato Grosso São Paulo na região ali do Pontal do Paranapanema que já é uma é um histórico tradicional de invasões de terra pessoal tentando invadir produtor tentando defender alguns locais aí com confronto direto entre produtores polícia com o movimento então assim a gente precisa ficar organizado né? a gente precisa se organizar tá? marcar reuniões com a polícia nós fizemos essa reunião nós precisamos marcar uma reunião com a polícia para poder deixar também organizado eu acredito que em Paracatu nós não vamos ter esse problema Certo Paracatu é um município hoje extremamente organizado né? nós temos aí vários assentamentos o pessoal já trabalha conosco não tem terras improdutivas no município as terras que dá pra produzir já estão em produção então no nosso município eu acredito que nós não tenhamos esse tipo de problema mas ainda no noroeste de Minas próximo aqui na qual região nós fazemos parte tem muitas áreas ainda grandes que estão paradas sim então pode ocorrer sim um risco maior de invasão Paulinho eu tenho que fazer uma pergunta aqui que algumas pessoas ainda não sabem a reforma agrária ela é válida no Brasil mas como que é como que acontece uma reforma agrária como que acontece por exemplo uma distribuição de terras para quem quer trabalhar com a terra de forma justa legal então o certo é o seguinte existe a compra a desapropriação de uma propriedade pelo INCRA certo certo ao qual aquele produtor se interessa e o INCRA também vai fazer uma avaliação se aquela propriedade pode ser utilizada para assentar as famílias que querem fazer parte da reforma agrária caso haja uma negociação entre o INCRA o banco da terra e o produtor rural ele vai vender a propriedade o INCRA vai ter o cadastro de pessoas lá dentro dele que vão entrar para dentro daquela propriedade mas isso só vai acontecer legalmente depois que houver essa negociação o produtor já saiu da propriedade o INCRA já assumiu aquilo caso isso não ocorra há aquele confronto de disputa pelaquela terra isso daí não é legal isso aí é o que pode acontecer então assim nós precisamos nos organizarmos para isso eu vou citar exemplo aqui da ProSoja a nível nacional a ProSoja está fazendo um trabalho em cima disso os sindicatos estão fazendo um trabalho em defesa a CNA juntamente com todas as federações dos estados para tentar organizar para que não ocorram esses atentados digamos assim essas invasões dessas tentativas de invasões por todo o Brasil nós sabemos aí que as falácias maldosas aí dos nossos intelectuais do Supremo estou falando muita bobagem em relação a essa questão aí da propriedade da garantia da propriedade poxa eu estou numa propriedade há 30 anos se entrarem eu ainda tenho que recorrer à posse da terra isso não existe é aquilo que você falou no começo a palavra invadir ela já deixa caracterizado se tem um dono ali se tem alguém com um documento aquilo ali legalmente tem um dono então você não pode invadir é igual questões nas cidades também como é que eu vou invadir um terreno mesmo que ele esteja ali parado se ele tem um proprietário que tem um custo que tem uma documentação legal isso não pode ocorrer então fiquem atentos aos movimentos próximo às suas propriedades se na sua região está tendo um movimento de organização de alguma coisa isso é muito importante ficar atento chamar a polícia é o mais importante em caso de uma tentativa e estar reunido com um grupo de pessoas do mesmo interesse seu para te ajudar no combate a essa invasão Paulinho prosa boa rendia mais um programa com certeza e a gente já vai marcar uma próxima data também para estar voltando aqui você ouvinte fique à vontade para mandar França fala com o Paulinho para na próxima prosa falar sobre tal assunto viu pode mandar sua mensagem aqui para a gente você tem aqui o zap da rádio tem o zap do Paracato Rural pode mandar mensagem a gente vai estar encaminhando aqui e trazendo esses assuntos muitíssimo obrigado pela sua participação deixa aí o seu bom dia para os nossos ouvintes então França agradecer mais uma vez aqui a você toda a sua equipe que sempre nos recebe muito bem deixar um abraço para todos os produtores rurais que gostam do que fazem amam o que fazem e nós estamos lá na rua Rio Grande do Sul 1204 para receber todos vai lá tomar um café bater um papo com a gente nós temos muitas coisas para oferecer para o produtor rural inclusive esse mês agora é o mês que o leão vem para morder a nossa fatia de todos os cidadãos brasileiros nós também fazemos o imposto de renda para os nossos produtores lá então nos procurem nós estamos lá para atender realmente o homem do campo o pessoal da cidade que gosta do agronegócio que simpatiza com o agronegócio tá então é isso aí até uma próxima oportunidade muito obrigado eu que agradeço Paulinho gente e é o seguinte o Paracatu Rural está ficando por aqui o jornal a gente volta na segunda-feira feriado mas tem tem mercado café mercado algodão tem mercado do feijão também o Ibrafo está mandando as informações para a gente para trazer aqui na segunda-feira trabalhando normal ao vivo aqui na Boa Vista tá bom amanhã você já sabe tem aquele Paracatu Rural aquela prosa especial 5h45 da manhã mas infelizmente amanhã é a última edição mas a prosa com o produtor vai continuar em dias especiais aqui no seu Paracatu Rural de segunda a sábado tá bom por exemplo vai ter um feriado 15 de novembro a gente vai ter um especial aqui com o produtor rural vai ter o dia do agricultor a gente pode ser que traga um agricultor e fala aqui com ele especialmente tá bom então vai continuar trazendo essas histórias de sucesso aqui pra você jornal da manhã está vindo aí na sequência nós temos direção geral de Humberto Neiva a mesa de som Sandro Mundim a apresentação Francisco de Oliveira a realização agência e locutores online obrigado pela sua atenção Deus te abençoe tchau tchau mas eu vou dizer uma coisa pra você é se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa olha eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais é isso mesmo é facinho facinho você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse é o 38 é o 9 9181 0123 bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo é nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só e aí vem ser parceiro do Paracato Rural você pode ser nosso parceiro da seguinte forma seguindo as nossas redes sociais aí no seu aplicativo favorito você pesquisa agora mesmo por Paracato Rural nós estamos no YouTube inscreva-se marque o sininho também siga o Instagram curta o Facebook acompanha a gente no Twitter Telegram Getro e em áudio Spotify Deezer TuneIn iTunes SoundCloud Google Podcast e vários outros também tem o nosso site Paracato Rural.com coloque-o como sua página inicial no seu navegador curta comente salve compartilhe as publicações marque os amigos comente os vídeos os posts e os áudios se você puder seja parceiro apoiando financeiramente o nosso programa com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador anuncia aqui a sua empresa o seu negócio o seu produto também no nosso site nas redes sociais você pode fazer o seu anúncio nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro e internacional grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas mídias online pela TV e também pelo rádio seu Paracato Rural fica por aqui muito obrigado pela sua atenção você planta e cuida Deus dará um crescimento até o próximo encontro tchau tchau Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracato Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracato Rural programa Paracato Rural